Música Vamos que vamos galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês Mais um Rasha Speed Test, a pedido de outro inscrito Nós agora vamos aqui no Rasha Speed Test Olha minha filha lá atrás, olha que bonitinho Simon Place é o nome dele, ele pediu o Sand King vs Mesa Então vamos lá, Sand King vs Mesa Está eu e o Felipe, o canal do Felipe vai estar aí na descrição Como sempre, certo mano, nós jogaremos esse Rasha Speed Test Lembrando que se você quiser testar também os seus carros O link do Rasha Speed Test estará aí Eu vou primeiro aqui de Sand King, não vou com ela XL, vou com ela normal Que eu não sei nem se tem diferença ou não Versus o Mesa Eu confesso que vai ser o Rasha meio bosta Porque são dois carros que não andam nada Eu não sei porque ele pediu isso, mas já que você pediu Seu pedido aqui é uma ordem Então é o Simon Place que está expirindo esta parada Lembrando que nós não pegaremos saída turbinada E também jogamos no modo fantasma com o carro totalmente original de Frábica Para não ter problema nenhum, tá ligado? Eu vou sair aqui do barato E aí, a Sand King vai dando Rolex E o Mesa vai vir para trás Falou, Mesa, filha com Deus aí Cara, com o Mesa, partiu Partiu, falou, valeu Valeu, falou E o bagulho aqui Olha que da hora, cara Olha que categoria, cara Sand King eu vou até mudar de... Vamos mudar aqui Vamos curtir o primeiro Rasha Speed Test aqui Que dentro de uma Sand King XL Em primeira pessoa Olhando o painel Olhando para trás Você não pode bater, tá? Aê, bonitão Aê, bonitão Rasha Speed Test aqui Na boleia, na boleia do caminhão Aqui, mano Ixi, já era Foi para a conta Sand King XL é muito mais rápida do que o Mesa Não que ela seja rápida Mas ela é menos lenta do que o Mesa Então vamos lá Que nós vamos bater aqui de From Certo? Batemos ali E aí Simplesmente é Xuxuxuxu, moleque 46 segundos, 0.50 Foi o tempo da Sand King Vamos lá Ganhei 430 de grana Vou subir mais 6 de RP Daqui a pouco já estou no número 10 milhões ali Só deu Só deu fazer Rasha Speed Test Para vocês Olha lá Bugadão Metade do corpo Para cima e para baixo Suas almas vendidas Vamos ver aqui Como que ficou a progressão Aqui do nosso Rasha Speed Test Sand King 46.050 Conta 49 e 100 Meu Deus Uma diferença muito grande Estou organizando tudo por aqui Para a segunda parte Do nosso Rasha Speed Test Assim que estiver pronto Eu volto com vocês E é nóis Voltamos aqui galera Vocês me pegaram com você Na barba Ai que delícia Dá uma pesadinha na barba Então vamos lá Que é o segundo Rasha De hoje Certo A pedido de Simon Plays É um Rasha Speed Test Um tanto quanto lento Me sinto Uma tartaruga Aqui cara Olha lá E a Sand King Vai dando rolê E o veado pegou a XL Eu falei para eu pegar A Sand King normal Mas não tem problema nenhum Não vai ganhar mesmo De qualquer forma Então vamos curtir No mesmo painel Mesmo painel da Sand King Boa GTA Aí sim Quem não sabe Copia ao vivo Faz ao vivo Mesmo painel Retrovisor ali Não dá para ver Porque está tudo nebulinado Cheio de barro E aí Vamos lá O carrinho está correndo Muito Amigo Vamos curtindo Por todos os lados Do nosso mesa Porque não vai dar Então foi isso Foi o pedido do inscrito Caso você quiser Você deixa aí nos comentários Também os seus Rasha Speed Test Lembrando que você vai ter que olhar A playlist para ver se não é igual E deixa aí a categoria do carro Para ver se é na mesma Se é esportivo Esportivo clássico Que não adianta você pedir Uma bike versus um caminhão Que infelizmente Eu não vou ter como fazer Porque simplesmente Eu faço em corridas Então não tem como Colocar carros de outras categorias Então é isso Se você gostou Deixe seu like Gostou mais aí No favorito do vídeo Na inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não se esquece de adicionar Porque você não pode perder No conteúdo também As pages de ETA Todos fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bonas Gostosas e gordas E fui